Salve guys, game prezinha de Jace aí pra vocês hoje, essas são as runas que a gente vai estar utilizando aí Estamos numa match contra o Fiora, ok? Teoricamente é uma match que RBGAM a gente consegue abusar um pouco, quer dizer, Jace abusa de tudo, RBGAM esse é o ponto mais forte dele E é isso que eu vou estar ensinando pra vocês aqui, como vocês abusarem do RBGAM, tem um RBGAM muito forte Que consegui acabar com o joguinho, ok? No LATGAM a gente toma o OutScale da Fiora, como quase tudo nesse jogo Tomar o OutScale da Fiora, mas se a gente tiver um RBGAM bom a gente consegue lidar com isso muito bem, ok? A minha opção de build pra esse jogo aqui, pelo fato de eles terem muito LATGAM, tipo eles tem o Vague e a Fiora Que eles escalam muito, até o Cain fica muito chato Eu vou fazer uma build um pouco opcional e ocasional, que é eu vou fazer o Jace de Guta Eu não fecho a Guta Fua, eu compro só o item de mana pra ir estacando ao longo do jogo E vou fazendo minha build padrão ali Cutelo e Iomos, ou Iomos e Cutelo Varia muito Aqui como a gente tá contra o Fiora, é um campeão que ela tem muito DPS A gente vai fazer o Iomos Pra gente ter mais dano pra devolver E Cutelo é o segundo item Essa ordem a gente pode sempre inverter, tá? Se você tá atrás, o Cutelo é um item muito bom porque vai te dar mais vida Ou se você tá contra a tank e campeões mais resistentes também, que não é o caso da Fiora Fechou? Como eu vinha dito, Jace a gente precisa abusar muito do R-game e dos danos do nosso hit básico, né? Que é basicamente o que eu vou fazer aqui nesse game e tentar fazer Que é sempre tá abusando do range e abusar do fato da gente ter sempre duas skills A gente tem um skill na forma melee e um skill na forma ranged E a gente consegue alternar as skills de acordo com a ult que a gente alterna entre ranged melee Aqui a gente força, troca com ela Ó, nota que contra a Fiora é muito importante você não deixar ele estourar a marca A marca dela tava embaixo, então eu encostei na parede Pra evitar que ele estourasse a marca, me desse dano e se curasse Por isso a gente conseguiu matar ela com tanta facilidade, ok? Então mais uma dica aí quando você tá contra a Fiora, coisas do tipo E quando você tá de Jace, você é sempre utilizado das duas skills e do seu range, ok? Você força, troca ali, troca no range, depois troca pro melee e pula no cara E depois luta pra ir pra forma ranged de novo, que aí você ganha move speed e consegue caitar o cara Que é um adicional a mais Toda vez que o Jace utiliza a sua ultimate, ele ganha o move speed Assim quando ele tá na forma ranged, que ele usa o seu way Ele ou qualquer aliado que passar por dentro também ganha move speed Então isso é um adicional a mais Já fechamos o corta-cura aqui, né? Que é muito importante contra a Fiora E outro ponto muito importante de Jace É esse aqui que eu tô fazendo É tipo, você sempre tá pisando pra frente Sempre pisando à frente dos seus minions Porque assim você consegue deixar o cara com medo E o cara fica recuado que ele não pode dar a cara pra tomar dano E aí com isso ele começa a pegar menos gold e menos XP dos minions Por quê? Porque ele não vai tá dando last hit E assim você acaba diminuindo todo o recurso que ele ia ganhar Outra coisa, sempre abusa muito de fog Porque Jace é um boneco que ele tem esse tirão Que qualquer pessoa consegue ver de longe Só que quando você tá na rota Essa pessoa consegue ver quando você tá querendo dar last hit Ou você tá saindo dos minions, coisas do tipo E você abusando de fog Às vezes ele não vai saber em qual fog você tá Se você saiu da fog, se você ainda tá na fog Então você consegue ter uma credibilidade de acerto maior Porque o cara vai tá meio confuso do que você pode tá fazendo Ou coisas desse tipo Fechou? Aqui ela tá resetando O Kayn tá lá em cima Então eu posso agressivar aqui Eu acho que eu consigo matar ela aqui O Veiga fogou no mídia Eu não sei se eu vou descer aqui Mas eu vou tentar matar ela aqui Espero repostar Ok Nossa, o Veiga tá aqui Tá, morremos Ok Foi bom porque a gente matou a Fior Mas ao mesmo tempo Dar recurso pra esse Veiga Não é uma coisa muito boa de se fazer Ok Mas tá de boa Ainda tem game Tá muito suave Ah, ó Tô com corta cura Deixei o potinho de mana ali pra ir estacando E comprei o punhal serrilhado Né Pra fazer o Yomus Ah, ok A gente tá muito na frente da Fior Mas a gente tem que ter cuidado pra não entregar Porque se a Fiora fica forte Ela fica com o poder de Eowin muito grande pra cima da gente O Veiga tá com pressão mid Então provavelmente ele pode descer aqui de novo Então a gente tem que ter cuidado Ele tá lá em cima Então eu acho que ele tá agressivo aqui Essa Wave eu não podia frisar Porque tinha mais Minions E ia dar Bounce E ia ficar muito ruim de controlar É, então por isso que eu tô puxando o Full aqui E tentando aplicar dano nela, tá? Ó Como a Wave bounceou O Kayn tá descendo Então agora a gente joga um pouco na disciplina Eu vou dar o Q na Wave Pra afinar a Wave Que qualquer coisa Se pelo menos eu farmei E se eu morrer Eles não vão bater na minha torre Porque tem pouco Minion deles E a torre vai matar rápido Fica recuado até pegar a visão do Kayn, ok? A gente não sabe se ele tá roubando o campo Ou tá esperando a gente pra grancar aqui Apareceu no mid Eu vou tentar dar uma Fog no mid lá Eu acho que eu não chego mais Não chego Será que ele vai passar aqui pra baixo? Vai não Ok, vamos só descer no bot agora A Fior vai dar B? Se ela der B, a gente bate a torre Não, não vai dar B não Ok Abusa da Fog aqui pra dar um IK, ó Nos mínimos nela Ok Sempre abusando de Fog, rapaziada Isso é um dos pontos mais fortes do Jayce, ok? E abusando do seu kit de skill O Veiga desceu o bot de novo Eu acho que a gente consegue matá-lo aqui O ponto tá aqui Só pular nele, Pantheon Se eu pular nele, a gente tá IK Anda pra frente, anda pro Rio Ah, o Pantheon superou muito Ele não pode pular por causa da gaiola Nossa, a gente morre Ah, isso é pra ter dado muito melhor Eu também poderia ter jogado melhor Mas eu confiei muito no Pantheon Tipo, eu confiei que ele ia andar no Rio E queria pular no Veiga Porque quando ele pula Ele consegue pular antes da gaiola Então a gente teria dado IK nele E o Veiga não teria matado Nem dado dano em nenhum dos dois Mas o Pantheon não pensou isso Então, ok, acontece Faz parte O problema é que a fiela pega o kill Cain tá muito forte E eles voltaram muito pro game, tá? Então, é isso Pô, eles tão muito ralfados Eu vou dar um IK aqui Eu acho que eu consigo brincar aqui um pouco, tá? Ok, acertei os dois Dei muito dano Vou pular nele Não vou dar o A Porque ela tem um repostar Ok Se eu der o A Porque ela tem um repostar Eu tomo muito dano Então Eu tomo stun e morro, na verdade, né? Pô, aqui eu brinco ainda Acertei os dois Tem um flash Flush Matamos Ok, se ele voltou Eu mato ele também, pô Ok Duas kills Dá, vai Jogamos bem e voltamos pro jogo Mano, o Veiga tá descendo de novo aqui, cara Isso quer muito me encampar Tá de boa Não dá B nessa torre Pelo amor de Deus O cara desceu Então é muito fácil Ele cortar esse matinho aqui de cima E 20 matas na torre Dá B muito distante Que aí você fica um pouco mais safe Por mais que você perca alguns segundos de andada, né? Pegamos o Drake Pegamos duas kills no bot O jogo tá bem tranquilo Fechei o Iomus E comprei a bota Antes de comprar qualquer outro item O Veiga tá ficando muito no bot Essa gaiola dele é muito chata E é um CC bem chatinho, tá? Aqui eu corto pelo mato Pra eu conseguir dar um iner Que ele não vai ter visão de mim vindo pela rota Então, de repente Se ele tá sem gaiola Coisa do tipo Eu mato ele Mas eu consegui forçar a gaiola E tem um objetivo vivo Então isso foi muito bom pra gente Porque agora ele não pode dar cara no objetivo E eu posso Porque eu tô full life Vamos subir pro Aralto aqui Ok, esse caim tá morto Só pra ganhar tempo na ult Eu mato Ok A gente mata essa fiora também Tá o Pantermo no objetivo Vou dar o tiro no Veiga Pra tirar ele da fight Nice Tá bom Toma ralfado Então tem que ter cuidado Porque o Veiga tem um DPS muito alto Então ele pode tentar fazer um play aqui Então fica um pouco mais safe Vou tentar dar o tirão dele ali Ok, isso ele deu Nossa senhora Ele achou que me matava Ele não tá forte nesse ponto não Tá bom A fiela morreu e o Caim Pra gente vai lá pra cima Porque ele tem campo lá em cima Então não tem porque ele tá aqui Então eu vou tentar ficar aqui E dar um Wiken Nossa, ele foi base e comprou o TP Fiel Quem é que tem pouco Que foi o Veiga? Mano, esse cara quer muito me matar Tá bom ele Mano, ele tepou E não me matou Isso foi muito ruim pra ele Muito bom pra gente O Veiga tava muito forte Mas ele gastou 800 de gold No item que ele não vai usar Que ele vai vender Que o VGTP não joga E ele não pegou kill Ou seja, todo o gold que ele tinha na frente Ele acabou de jogar fora Entendeu? E aqui ele vai morrer Ok Nossa, isso foi muito bom pra gente Tá, é isso Eu não morri agora Por conta da minha bota tenacidade Provavelmente Porque a bota tenacidade Ela me tira de CC mais rápido Tipo, você fica mais Resistente A controle de grupo Foi um dos motivos De eu ter feito aqui Porque o Veiga e o Thresh A gente tem muito controle de grupo Ok Tá, eu não ajudo Ah, o Draven morre aqui Deu muito pra frente Ele tá sem mana Ele fechou A gente mata Ok O Veiga e o Kill A gente mata o Thresh também Nice, 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 nice Tá bom Isso foi bom pra gente Não foi tão ruim não Acho até que a gente consegue Abravar o bote aqui agora Não, Veiga chegou Tá, só vamos sair aqui Vou só dar B aqui agora Tá Ah, vamos fazer o Cutelo Aqui agora De segundo item Aumentar o nosso dano aí E dar um pouco mais De V de resistência pra gente Ele é top Mas já tem muita gente top Então eu vou cortar reto o bote Pra defender aquela wave E tentar agressivar Naquela torre um pouco A gente tá forte Mas a gente tem que abrir Mais mapa, né E Jesse é um ótimo boneco Pra fazer isso O Veiga tá dando B Eu não tenho visão de ninguém Do outro lado do mapa Então aqui eu ando recuado O Arra do Rio Que provavelmente tem alguém aqui Ó Caio apareceu aqui Então Se eu tivesse avançado ali Pra pegar o Wave na boca Por exemplo Eu teria tomado o Gank Então muito cuidado com isso Se tu não tem noção De onde o time inimigo tá Espera eles aparecerem, ok? Antes eles tomarem Rai do que você O Arra do Davies Ok Aqui eu vou cortar bot Não tenho o que fazer Nesse Nesse mid aí Então Tipo Anyway Vamos só puxar aqui agora Acho que a gente consegue Pegar a torre aqui Tem quatro caras aqui Então vamos só Só recuar aqui Eu não sei se eu consigo Matar Tá Eu tô morto aqui Tá Mano Eu vou virar no Davies Ok Tá Isso aqui foi Foi bom pra gente ainda Tipo Eu sabia que eu tava morto Então o que eu quis fazer Foi Tentar levar um comigo Foi Daícar no Davies Eu acho que foi muito bom ali A gente saiu do controle de grupo E conseguiu garantir a Aqui no cara ali Tá de boa A testa não morre aqui? Morre não Ok Tá bom Ok Tá Vai ter os dois objetivos Nascendo ao mesmo tempo Então Teoricamente Vamos ter Vamos ter um pouco de cuidado aqui Eu vou puxar o mid Vai nascer Porque o Kayn tá morto E tem um objetivo vivo E tem um erro no mid A gente não pode deixar esse mid de gás Nossa O Panther Startou full Mas a gente não tem Press mid Isso não foi certo Porque a gente vai perder A torre do mid de graça A gente poderia ter Nossa Se eu julguei mal aqui Vamos tentar Vamos tentar botar por esse Drake Não sei se eu chego a tempo Mas se eu não conseguir garantir A gente consegue botar o Aft Pelo menos Tá de boa É Eles vão instalar o Drake Meu time vai fight Tá O Pantutor vai estar Uma fight aqui Mano A gente não entra full Essa fight tá muito ruim Só vai jogando pro range Jogando pra trás aqui Não entra na forma Mili e Góis Pra eles gastarem tudo Ó Viu Sempre vai jogando assim No No teu range Porque tu consegue Aplicar muito dano No teu dano em área E Depois tu usa A tua forma Mili Só pra finalizar os caras Como a gente fez aqui Tá Ok Fechando Deu muito dano A gente mata Boa Matamos dois Nice Nice Tá Agora a gente só reseta aqui Tá de boa A gente pega essa torre aqui Ok Vou pegar a torre E vão roubar toda a topside dele aqui Tá Vou tentar roubar esse Red E pegar a torre É muito importante Sempre que vocês puderem Vocês roubarem campo inimigo Porque Além de você pegar um farm Que não é pra ser seu Você tira recurso do inimigo Então Tipo Você farm Tira a farm do Do adversário Então isso é muito bom Vou tentar pegar essa torre aqui Tem que ser rápido Porque os caras já nasceram E eles vão cortar reto aqui Não dar B nesse mato Porque é meio óbvio Tipo Eles vão achar Que você tá dando B aí E vão tentar te matar Então se tu dar B em outro canto Tu Já dá um passo à frente dele Só Ó Se eu tivesse dado B ali Eu teria morrido Provavelmente Fechamos a gota agora De terceiro item Como eu disse Tipo Depois de ela estiver bem próximo Quando destacar Você fecha Que aí o item já começa A ficar útil pra você E agora Tipo A gente tá muito forte A gente sai da fiel Muito suave Ela tá de Quebra casco Mas anyway Ela não consegue andar pra frente Só se a gente sair da rota Ela vai abusar disso Mas Se ela não fizer isso Ela não faz nada Que ela só vai dar farm Pra gente Tá A gente matou Tu resta mid Eu vou pegar mais uma Mais uma wave aqui E vou descer Sempre tentando pegar pressão E rotar Tá gai Sempre faz isso Nunca tipo Fica muito parado Na tua rota Ainda mais pra manter dois Só se realmente For muito oportuno Tipo Como aconteceu agora A gente matou três caras E a Fiora tá quase morta no mid Então Tipo Aqui não tem porque eu descer Eu só ia perder time Mas a Fog Que eu dei ali Foi muito importante Porque se tivesse B.O. no mid Eu chegava rápido O Cain subiu o solo Eu mato ele Tá morto Tá morto Ok Matamos o Cain Acho que Achei que a Fiora subir Mas se ela tivesse subido Como a gente tinha flash Eu acho que a gente matava ela também Tá Ele vai me dar chase Nossa Ele vai me dar chase Desia do que dele Ok Ele não puxou Tá Mano Esse cara Que isso Não deu muito nada Ele vai me matar Vou flashar Fechei Tá bom Meu Deus Eu morri Ele tem flash Nossa Tá bom Ele foi um pouco precoce Tá Se ele flash Dá hit E depois ele matava Mas eu saio vivo É o que importa Dá a ver Ok Vamos Só resetar aqui agora Tá Eu optei por não fazer O Corta Curafu Eu prefiro fazer uns Onions Os Onions é muito importante Ele me compra muito tempo E me salva Tipo De prez arriscadas Coisas desse tipo Tá Então Foi Foi muito bom Foi isso que eu optei Pelos Onions E agora Depois dessa wave Tipo A gente vai ter o O Corta Curafu Ok Cabe a sordinha aqui Fazer esse campo da jungle O time tá tudo pra baixo Tá Ok Vamos resetar Pegar item E começar a dominar A visão desse baron Tá O top tá Slow Push Pra gente Então a gente vai ter Wave Lá em cima Então a gente vai conseguir Entrar muito suave Aqui na Na partida Do drake Do drake Ok Vamos só pegar a visão Aqui desse baron Acho que a gente consegue Dar um pick off Nesse wave Aqui talvez Ok Matamos o do even Tá de boa A gente starts aqui Eu acho que não Tá Eles conseguem Contestar isso aqui Muito suave Guys Tivo Viga da fight Ok Eu não consegui pular Joga pra trás A gente não pode Entrar freeva pra dentro Porque os caras Matam a gente Muito fácil Joga Joga pra cima do hand Joga pro full Pra trás aqui Ó Sempre abusando Do teu range Tá Entra quando for Suave Ok O conceito do Jace É o mesmo Quase o mesmo Conceito do Que eu expliquei pra vocês De um vídeo de Riven De ontem É tipo Sempre fightando Em dois tempos Tipo Abusa do teu range E usa o melee Pra finalizar Quando você tiver certeza Que não vai tomar Controle de grupo Pra você conseguir Sair de boa A gente não fazia aquele baron A gente tava muito ralfado Então Vamos só fazer Esse drake aqui E resetar Tá A gente pegou a visão Mas a gente consegue Explodir A Tristan e o Jace Então tá Tá de boa Vamos fazer Resetar aqui Tá O Fiore tá aqui Nossa Só sai Só sai Tá bom Não dá Jace não Tá guys Então Aqui agora a gente tem Duas possibilidades A gente pode juntar Full com o nosso time Pra Tentar Fazer um baron Forçar uma luta Ou coisa do tipo Ou a gente pode Fazer outra opção Que essa opção é A gente tem 33 open No top E o nosso time Tá muito forte Então aqui eu posso Pingar pro meu time Pra eles recuarem E eu jogar side aqui Tentar pegar uma T3 Ou acabar com o jogo Isso é muito arriscado Porque nem todo mundo Tem essa noção Tipo do seu time Às vezes você pode vir Um cara pode Estartar uma fight Ou coisa do tipo Como tá acontecendo Mas aqui eu já tomei minha decisão Então se eu corto pra pra baixo Você não chega a tempo E também não leva a torre Então aqui eu já tomei minha decisão Eu tenho que cumprir Aqui você começa a pingar Começa a pingar loucamente Pra os caras recuar E pinga que você quer levar a torre Até os caras entenderem Ok E Fé Nesse momento aqui Você acredita muito Que o seu time vai recuar Aí você começa a pingar de novo Pra os caras irem recuando A função deles vai É só ganhar tempo Tá Só ganhar tempo Pra gente conseguir levar aqui Ó A gente já pegou a T3 Dependendo lá A gente consegue até acabar com o game aqui Ok Só tá o Veiga vivo Se só tiver veiga vivo A gente tá com o GG aqui Tá gays É GG Só tá o veiga vivo Bom GG Por conta da decisão Ok Fechou o gás Esse meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Deixa o like e se inscreve É nóis